Euclides da Cunha falou há mais de 100 anos atrás que o sertanejo é, antes de tudo, forte. Passado todo esse tempo, homens, mulheres e crianças no sertão do Nordeste ainda vivem com apenas 20 litros de água por dia. Era muito ruim, a gente tinha que lavar a roupa lá, era muita gente, a água faltava, a caixa secava, demorava a chegar a água e tudo isso assim. Começou, aí melhorou tudo. Para tentar minimizar os efeitos de uma seca tão severa, o Exército Brasileiro, em parceria com o Ministério da Integração, realiza desde 1988 a Operação Carro-Pipa. Sob a coordenação do Comando Militar do Nordeste, a operação acontece em todo o semiárido brasileiro. São nove estados atendidos. 3,3 milhões de pessoas que dependem da água distribuída pelo Exército. É uma verdadeira operação de guerra. Em Alagoas, a operação já atendeu 36 municípios e mais de 122 mil pessoas. São sertanejos como a Dona Maria, que vive em Minador do Negrão, oeste do Estado. Mas para que a água chegue até a comunidade, uma verdadeira odisseia tem que acontecer. Esse caso de operação pipa não é uma tráfrica fácil. Em Alagoas, mais de 140 pipeiros são contratados pela Operação Pipa do Exército Brasileiro, sob responsabilidade do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado. Todos os veículos são monitorados via satélites e fiscalizados por equipes e militares que vão às comunidades conferir a entrega da água. Todo esforço é feito para evitar fraudes. E é por isso que o Exército está aqui. Tudo começa lá no 59º Batalhão de Infantaria Motorizado, em Maceió. Com o credenciamento dos pipeiros que pretendem trabalhar junto ao Exército. O Exército Brasileiro é um sistema informatizado de georreferenciamento que monitora o que acontece de forma mais equilibrada. Existem comunidades melhores para colocar água e comunidades piores. O Exército Brasileiro é um sistema informatizado de georreferenciamento que monitora o trabalho de todos os pipeiros. Com ele, o batalhão sabe se o carro-pipa foi entregar água, se ele depositou na cisterna cadastrada, e permite ainda que o pipeiro receba seu pagamento de acordo rigorosamente com o que ele trabalhou. Mas o satélite não vê tudo. Diariamente, cerca de 50 militares fiscalizam as telas do computador. E no meio do sertão, se a água está chegando limpa e própria para o consumo ao seu destino. Então, o Exército Brasileiro não estava por aqui, não. Exército Brasileiro Exército Brasileiro Exército Brasileiro Exército Brasileiro Exército Brasileiro Exército Brasileiro